A senhora, com licença, a senhora tá bem pra dirigir? Tô, tranquila. A senhora, a senhora não tá bem pra dirigir. A senhora entrou no posto ali, eu vi que a senhora tava cabelinhando, que a senhora comprou mais bebida alcoórdica, a senhora. A senhora vai colocar sua vida em risco. Por favor, não faça isso. É, mas fala. Eu tô pedindo a senhora pra guardar o carro, pra chamar alguém pra poder dirigir o carro pra senhora, a senhora. A senhora não tá em condições de dirigir? Não, a senhora não vai dirigir, não. Não vai dirigir, senhora. Se você tirar a minha chave, eu vou chamar a polícia. Por favor, não tem isso que eu quero. É exatamente o que eu quero. A senhora chama a polícia, me entrega a senhora, namora a polícia. A senhora não tem condições de dirigir. Olha isso, olha aí, olha aqui, ó. Olha isso aí. Vocês acabaram de ver agora, né? Eu peguei a chave dela e ela bebendo, tomando bebida alcoólica, dirigindo, foi lá dentro do poço, comprou mais bebida alcoólica e ela quer que ela entregue a chave. Não vou entregar a chave. E eu acabei de travar a senhora, porque tô consumindo bebida alcoólica. A chave tá comigo, pode ligar pra polícia. Dá aqui com o seu carro, senhora, não sai. Não sai. Eu, eu, estou falando que ela não sai. A não ser presa. A senhora insistir em levar o carro dela do jeito que ela tá. A senhora não sai. A chave tá aqui, ó. Eu tomei a chave. Chama a polícia. Vou fazer melhor. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia pra poder conduzir a senhora. Aí toma a previdência. Chama quem a senhora quer, a sua família. Mas daqui a senhora não sai. Você tá querendo o espetáculo ali? Não, já conseguiu o espetáculo. A senhora não vai sair. Não vai sair, senhora. A senhora não vai sair. A senhora tá colocando. Não é só a vida em risco, é a vida dos outros em risco. A senhora já chegou lá. Bebida alfórica. Tomando consumido e bebida alfórica. Já chegou aqui alcoolizada. Já chegou aqui alcoolizada. Comprou mais bebida alfórica e agora quer dirigir. Não vai dirigir. A senhora não vai dirigir. Não, não. Olha isso. Olha a quantidade de bebida alfórica que tem dentro do carro dela. A senhora não vai dirigir. Não vai. Você é muito certinho. Eu sou. É, eu sou. A senhora não vai dirigir. A senhora está puenta. Tá certo? Vou aguardar a polícia chegar. Eu vou aguardar a polícia chegar pra senhora poder... Você faz o que mesmo, né? Meu mulher tá sendo a queiroz. Não, a senhora não vai chamar. A senhora pode ser delegada, pode ser filha de delegada, irmão de delegado. O que a senhora quiser. Eu não, eu sou filha não. Eu sou mulher da delegada. Então, a senhora é esposa da delegada? Então, liga pra sua delegada e fala pra ela que a senhora... Liga pra ela. Liga pra ela. Ela tá dizendo que é esposa da delegada. Então, liga pra ela que a senhora daqui não sai. Tá certo? Não sai. Até a polícia chegar. Até a polícia chegar.